Foram convidados pré-candidatos a vereadores, vice-prefeitos e prefeitos de 35 municípios localizados próximos à Teresina. O Encontro Regional de Formação Política do Partido Progressista ofereceu dicas de palestrantes que trataram sobre marketing político e redes sociais, além de assuntos relacionados à contabilidade pública e às mudanças na legislação eleitoral. A gente tratou aqui hoje sobre prestação de conta eleitoral, então tem a questão das fontes vedadas, que ou seja, pessoas jurídicas ou aquelas pessoas físicas que detêm alguma concessão do governo, essas pessoas não podem mais doar nem para partido político e nem para candidato. Então, aqueles que podem doar são as pessoas físicas até 10% do valor que ela declarou à Receita Federal no exercício anterior, no caso de 2015. Nós temos também a pré-campanha estabelecida com o maior cuidado esse ano, nesse pleito, e nós também temos as convenções que tiveram a diferenciação agora. O Encontro Regional de Formação Política do PP já ocorreu em cinco municípios do Piauí. As palestras foram encerradas em Teresina. É importante conhecer as regras do processo eleitoral para cumprir e também para fazer o papel de fiscal da cidadania, também fiscalizar o pleito. Neste ano, o Partido Progressista tem uma boa representação dentro das eleições dos municípios piauienses. São 80 candidatos a prefeitos, 20 candidatos a vice-prefeitos e centenas de candidatos a vereadores no pleito de 2016. Durante o encontro de pré-candidatos, a deputada federal Iracema Portela confirmou mais uma vez apoio à candidatura de Firmino Filho para a reeleição em Teresina. Nós estamos firmes com o nosso prefeito, Firmino Filho, todo o Partido Progressista unido em torno da candidatura do prefeito Firmino.